Amigos do Sola Santos Podcast, eu tô aqui pra debater com vocês a atuação de cada reforço do Santos, que jogou, né, reforço de meia temporada, que jogou contra o Palmeiras nesse clássico que ficou marcado pra gente como clássico da reação, que nos afastou da zona do rebaixamento. Então, vem comigo que eu quero também o teu comentário aqui. Qual foi o melhor reforço em campo? Comenta aqui embaixo. Você vai eleger o Rincón, o Fute, o Silveira, enfim, comenta aqui embaixo, tá? Eu vou falando pra vocês, ó, deixa eu falar um negócio. Já vou logo abrir. Pra mim, o principal reforço do Santos em campo, com toda a certeza do mundo, eu vou colocar como um só, mas só é a dupla, Thomas Rincón e Gianlucaz. eles sobem o nível do Santos, eles sobem. E o Gianlucaz não estava numa tarde inspirada tecnicamente, mas taticamente o cara se supera pela raça, determinação, vontade, ocupando os espaços do campo, né? E o Thomas Rincón, cara, é um cara que nasceu pra liderar em campo. Nasceu pra liderar. E com a camisa do Santos e com a faixa de capitão do Santos, o cara lidera. Ele foi perguntado lá, né, pelos funcionários do Santos, e aí, segundo o gol, você não estava acostumado, ele não era acostumado a fazer gol, tá? Não era acostumado a fazer gol na Europa, nem a da assistência. Foi perguntado depois, e aí, ô, mais um gol, ele falou, pô, o importante é a vitória. É um cara, tipo assim, que, sabe, a questão individual não importa, o importante é a vitória. E foi a vitória o mais importante. O Gianlucas acabou o jogo, mas distorçado fisicamente. O cara mal conseguia falar, mas correu o tempo todo. Então, eu falava, o Santos ganha o jogo do Palmeiras no meio de campo. E foi o meio de campo. O Nonato, cara, fez um belíssimo jogo. Chegou até a dar chute pro gol. O Everton deu rebote. Nonato arriscou chute pro gol. Ou seja, foi aquele segundo homem de meio de campo que também aparecia de surpresa no ataque. Revezava com o Rincon, com o Gianlucas. Foi o Santos que teve os reforços de meia temporada que ditaram o ritmo da vitória do clássico contra o Palmeiras, cara. Você vê o Morelos. Muita gente fala do Morelos. Muito abaixo fisicamente ainda. E essa parte, ele não está mais como chegou, cheinho e tal. Ele está bem melhor fisicamente. Ele correu. Só que ele é um cara inteligente. Ele é um cara, por exemplo, de velocidade. No Rangers, da Escócia, era um cara de velocidade. Ele tem 27 anos só de velocidade. De dar o tapa na frente, de ganhar do marcador, né? Enfim, do drible. Ele entendeu que ainda fisicamente não poderia competir com o adversário dele. E começou a encurtar o campo pra ele. E usou a cabeça, a inteligência, a experiência. Então ele tentava enfiar as bolas pro Max Leonardo, sabe? Ele fazia a tabela rápida, um, dois. Ele não prendia muito a bola, né? Quando esse cara estiver melhor fisicamente, você vai ver ele pegando a bola da tapa na frente, ganhando na velocidade, porque ele tem qualidade técnica pra entregar. Ontem ele entregou experiência, né? E uma função tática muito importante. Aí entrou o Max Silveira, que fez a última temporada boa dele, foi no Serrito do Uruguai. Foi indicado pelo Diego Aguirre, né? Foi 2020, 2021. Em 22 e esse ano, ele foi um desastre no México. Só que chegou, demorou pra estrear. Foi o último dos reforços a estrear. A movimentação dele, no lugar do Morelos, ele entrou no lugar do Morelos. Você vê que a movimentação dele já foi diferente. Ele já entrou com uma outra função. De colar mais do lado do Max Leonardo, assim, vamos vencer o jogo, vamos ganhar o jogo. Temos que ganhar o jogo, né? Então cola lá, que eu vou empurrar um pouquinho mais o meu Americano pra frente, pra gente empurrar o time pra frente, pra conseguir a vitória. O Marcelo deve ter pensado. E aí, em movimentação, fez um, dois com o Lucas Braga. Cruzou bola na área. E aí o Max Leonardo vem na primeira bola. Bola estourada pelo João Paulo. Ganha de cabeça. O Max Silveira tá muito bem posicionado. Ele ganha do zagueiro na corrida. Dá o tapa pra trás. Isso é coisa de treinamento, gente, tá? Não é coisa aleatória. Dá o tapa pra trás, que ele sabe que o Max Leonardo tá atacando o espaço. Ali, na marca do Pedro. O Max Leonardo bate na bola, assim, meio por baixo. Ela dá uma cavadinha. E morre no fundo do gol. Pra mim, pouco tempo, mas uma belíssima estreia. E fundamental e decisiva do Max Silveira. O Furt, gente, o Furt entrou, já com o Santos vencendo, mas com a missão de, cara, segura a bola na frente pra mim. Faz a parede, segura os beques lá. Vamos segurar a bola na frente. E ele fez exatamente isso. É um cara inteligente, taticamente. Eu não vou falar que tecnicamente é um cara que vai resolver, porque não é. Não é assim que funciona. Mas, taticamente, ele botava no chão, fazia a parede, entregava, voltava, entregava, volta, passe curto. Começou a jogar ali como se fosse aquele treino de campo reduzido. Serve pra isso, né? Pra ficar um pouco mais sua bola no Santos numa reta final. Pra não deixar o Palmeiras preparar o ataque. Então, ele também foi fundamental. Entrou bem, executando uma função excelente. Então, os nossos reforços de meio de temporada, eles foram fundamentais, fundamentais pra vitória contra o Palmeiras, né? No conjunto da construção da vitória contra o Palmeiras. Agora, você imagina, o Morelos, sério, com mais dessa data FIFA, uma semana e pouco pra treinar aí, oito, dez dias pra treinar, ele fisicamente melhor, cara? O Morelos tem muita qualidade técnica. É mais um que vai dar uma elevada no sarrafo. Não sei se será titulado no lugar do Soteudo. Muito difícil. Mas é um jogador pra entrar no lugar do Soteudo. Com tudo isso que vem acontecendo, o Mendoza machucado perde espaço. E foi aquele cara que tem nove gols na temporada, que, pô, ajudou o tal, mas que tava em queda técnica, né? Então, o Mendoza, ele perde espaço pra esses caras, pra experiência desses caras. E esses caras, fisicamente, vão voar. Mas, no Clássico, os reforços de temporada, pra mim, que arrepiaram, foi a dupla. Rincon e Gianlucaz. Mesmo o Gianlucaz, tecnicamente, não estando naquele dia inspirado, hein? Os dois. Os dois ali, dominaram o meio de campo. Ah, sem contar o Marcelo Fernandes, né? Que pegou o Abel Ferreira e pôs no bolso. Marcelo, depois olha no teu bolso aí e vê se você solta o Abel, coitado. Ele precisa treinar o Palmeiras. Um abraço.